Bom dia, a gente já tomou café. Fala bom dia, Duda. Bom dia. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tomamos cafezinho, já estamos prontinhos para poder ir para a praia. E lá a gente se vê. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos embora? Vamos, para de mexer aí, vamos embora logo. As toalhas penduradas lá, que legal. Vamos, mano. Olha lá, ele e o senhorzinho dele, cigarro. É a menina. Que é para o sacão. Chegamos no mar de novo. Almozão ali, sentado. As crianças já estão tudo brincando. Só a Ximbota que está aqui, ó. Ah, mãe, é o TT. Daqui a pouco eu volto, gente. Olha o meu brinco que eu ganhei do meu amor ontem. Lindo, né? Vê só. Você tem melhor pai que esse. A noite, caralho. A noite. Caralho. Caralho. Como é que tá o sol? Pra caralho aí, pra pôr. Olha o meu negocinho aqui, ó. Quem é isso, meu amor? Né, amor? Gente, tá um sol. Tá um sol, gente, sério. Muito, muito sol. Ó. Voltamos da praia. Agora a gente vai... A gente toma o banho. E a gente vai... No McDonald's comer. Pra descansar. Porque acabou. Acabou. Só tem amanhã cedo e vamos embora. E é isso. Se aparecer alguma coisa legal, eu filmo mais pra vocês. E aí, amor? Comeu? Tá com a gorduchinha agora? Eu também. Gente, olha que McDonald's muito louco. Opa! Esse daí não é McDonald's. Muito louco, né? Arrumadinho. Tudo bonitinho, olha na mesinha que a gente tá. Vamos lá, chudão. Estamos indo embora. Né, amor? Abaixo de chuva, oi. Ó, tá chovendo. Bem na hora que a gente tá indo embora, tá vendo? A gente é a luz daqui. Mãe, tá de noite? Não. E aí, amor? O que você achou? Tô louco. Parece outro... Outro país aqui. Outro nível, né? São Paulo, é. Muito louco mesmo. No começo do vídeo, eu comecei a falar que eu fiquei com medo de roubar meu celular, essas coisas. Gente, o pessoal aqui sai tudo assim, ó, com o celular, com os bagulhos, tudo assim, ó. Nada a ver. Falei merda no começo do vídeo. Mas gostei bastante, viu? Pessoal aqui, tudo bem educado. Você não vê um lixo na rua? Né, amor? Tudo educadinho, tudo bem educado. Até no McDonald's não roubaram nós, né? Eles podiam ter roubado e não roubaram. Mãe, é que aqui, até no lixo, tá escrito assim, cidade limpa. É. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima, né? Dá tchau, tchau, dá tchau. Deixe o seu like no canal e se inscreva-se. Tchau, gente. Em 200 metros... Falei.